E aí pessoal, nossa meu cabelo tá horrível, e aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeozinho aqui no canal Rafael94, pra quem não me conhece eu sou o Rafael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui sabadão fazendo frete, essa semana graças a Deus foi corrida, mas vai sair vídeo no canal ainda, vou mudar de margem. Então pessoal, vim fazer uma fretinha aqui na cidade vizinha, é o segundo frete do dia, possivelmente vai ter o terceiro, mas graças a Deus tá aparecendo, e vocês vêm comigo que nós vamos conversar um assunto, só quero conversar com vocês faz tempo, certinho? Mas antes, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, compartilha o vídeo com os amigos, que tem muito conteúdo bacana saindo no canal. Vídeos toda segunda, quarta e sábado, tem vídeo novo, pode sair um dia que faltar, ou atrasar, mas pode contar que nesses dias sempre vai ter vídeo, certinho? Sem mais delongas, vou virar a câmera aqui pra não conversar e vocês verem a estrada. Pessoal, o que que eu quero conversar com vocês hoje? É, uma pergunta que todo mundo sempre me faz, e eu acabei tendo até uma proposta esses dias pra trás. É, se eu vendo a 608, e qual que é o valor que eu pediria nela? Sempre me faz essa pergunta, e também uma coisa que eu quero esclarecer com vocês, que é a respeito se, de quanto eu paguei nela, na época que eu comprei. Então pessoal, é, vamos lá, sem mais rolação. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, pessoal, que valores de compra dela eu não vou revelar, porque que eu não vou revelar, porque é o seguinte, pessoal, é, é uma coisa, eu paguei um preço bom nela, na época que eu comprei, por motivos que eu não sei, se o rapaz tava precisando de dinheiro na época, o porquê, o porquê, nós fizemos um preço bom, conseguimos chegar num acordo bom, e sobre venda de caminhão que ele tem, pessoal, é, eu não revelo, porque a profissão dele, o valor desse caminhão que eu paguei pra ele, é o trabalho dele, então eu não vou ficar revelando valores, e muita gente me pede o número dele, eu passo, muita gente entra em contato com ele através dos vídeos. Se eu revelar o valor desse caminhão aqui que eu paguei pra ele, muita gente vai chegar e vai falar, ah, mas pro Rafael você fez tanto, vou vir pelo Rafael, pro Rafael você fez tanto, e às vezes ele não pode fazer o caminhão naquele valor que ele fez esse pra mim, então se tratando disso, eu não vou revelar valores, é, de mercado, de venda do caminhão, que eu paguei no caminhão. E outra coisa, pessoal, que sempre me perguntam, é, sobre se eu vendo esse caminhão ou não. Pessoal, não, eu não vendo esse caminhão, já vou deixar bem claro, não tem interesse nenhum de venda, se eu tive proposta, que eu vou comentar agora mesmo, eu não tenho interesse, por quê? É um caminhão que eu gosto muito, é um caminhão que é uma realização de um sonho, é um caminhão muito bom que eu tô trabalhando com ele, é um caminhão que eu tenho outros planos pra ele, futuramente, então, eu não tenho interesse de vender, certinho, é, eu recebo, não foi a primeira vez que eu tive propostas, e, todas eu recusei, e eu não tenho interesse de vender esse caminhão, até hoje eu não tenho interesse, não sei no dia de amanhã, mas acredito que também não, mas vamos lá, que eu vou comentar sobre a proposta, sobre valores de venda desse caminhão, se eu fosse vender. Pessoal, é, semana, eu tava andando lá na cidade com ele, aí eu passei perto da feira, foi no domingo passado, aí uma pessoa me parou, é, que eu tava procurando minha mãe na feira, e eu parei, assim, eu dei uma volta, na segunda volta, o senhor que tava numa barraquinha de, de churrasco, viu eu vindo e me parou, aí perguntou, senhor, tem, quer vender? Falei, não, não vendo não. Falei, não, eu tô com uma aqui atrás de uma dessas, não foi a primeira vez que eu vi a tua aqui na cidade, eu gostei demais, eu quero vender. Aí eu peguei e falei pra ele, não, companheiro, essa aqui não é de vender não, essa aqui é do meu trabalho, do meu dia a dia, eu preciso dela e outro, também tem interesse de vender não. Aí perguntou o ano dela, eu falei, o ano dela, que é 80, ele olhou, ele falou assim, não, te dou, te dou tanto nela. E é o valor que, se eu fosse um dia vender, eu imaginaria pedir nela. Ele falou assim, eu te dou 35 mil nela. E muita gente me pergunta qual o valor que eu pediria pra vender ela, pessoal. Pessoal, baseado nos caminhões que eu fui ver quando eu fui comprar, é, esse caminhão aqui, os caminhões que eu fui ver aqui na minha região, como é a venda de 608 na minha região, um caminhão arrumado igual esse meu, eu iria pedir uns 35 mil nela. No mínimo, porque, se a gente for ver, na minha região, um caminhão mais ou menos, um caminhão que você vai ter que gastar, tá na faixa de 28, 30 mil, caminhão pra você ter que gastar. Agora, pegar um caminhãozinho desse aqui, arrumado, que você não tem que fazer nada, é só rodar. Caminhãozinho trabalhando, bonito, com tanto de acessório, eu iria pedir uns 35 mil. Por que, pessoal? Se a gente for pegar caminhão pra arrumar, vai dinheiro, caminhão na oficina, pessoal. É, é muito difícil você fazer um valor exato, que ele vai comer dinheiro. É, você não tem como fazer mais ou menos uma média. Desmontou, meu filho, vai gastar. Infelizmente, caminhão na oficina é assim. E outra coisa, é, caminhão pra arrumar, funilaria, é muito pior. Lata demora demais, vai muito dinheiro e vai muita dor de cabeça. Então, às vezes, você paga 4, 5 mil num caminhão a mais, caminhão rodando, que você não tem que fazer nada, você tá ganhando 10, 15 mil. Que você esteja ganhando 7 mil, mas que você tá, mais a dor de cabeça que você vai ter. Então, pessoal, e vou avaliar também, que meu caminhão, se a gente for pensar bem, ele tem muito acessório. Ele tem esse tapa-sol, ele tem o mata-cachorro, ele tem as carotas, ele tem os fogos, ele tem a cortina. Se a gente for pensar bem, pessoal, é, isso aqui fica caro, não fica muito barato pra gente, pô. Eu vi, não sei se eu vi certo, pessoal. Bom, eu sei que eu esteja errado. Parece que cada carota dessa minha, que tá nesse caminhão, é 170 reais cada. 170 vezes 4, 340, quase 700 reais, 680 reais de carota. Mais mata-cachorro, mais tapa-sol, mais os forros, mais cortina, vai uma notinha boa nela. Então, vai uns 1.500 conto, pessoal, se a gente for pensar. Aí você vai pôr, mais um caminhão trabalhando umas coisas, o que dava diferença aí de 5 mil, cai pra 3, 2 mil, um caminhão trabalhando. Então, tem coisas que compensam. Por isso, que eu peço, se eu fosse vender, atenção, eu não vou vender, eu não quero vender. Mas, se eu fosse vender meu caminhão, eu iria pedir 35 mil neles. E duvido muito se eu abaixasse o valor dele. Só se realmente eu estivesse precisando vender. Mas, caso contrário, é 35, 36 mil centavos em cima do valor. Que é um caminhãozinho bom, graças a Deus. Aí, tá trabalhando. E eu tenho os planos também de aumentar o baú dele. Ou trocar esse baú. Dar uma equipada boa neles. Se Deus quiser, nós vamos conseguir melhorar ele mais ainda. Pôr uma direção hidráulica. E, mais pra frente, fazer upgrade de motor, de mecânica. Esses são os planos do meu caminhão, pessoal. Então, é isso o vídeo de hoje. Um vídeozinho mais rápido. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo esclareceu uma pergunta que muita gente me faz. O vídeo hoje tá saindo atrasado. Eu sei, eu tenho vídeo pra editar. Mas eu me embolei na edição dos vídeos. Mas a calma é que tem viagem com a Fiorino. Tem muito vídeo bacana pra sair no canal. Certinho? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve aqui no canal. Deixe seu like. Curta, compartilhe o vídeo com os amigos. Que tem muito conteúdo bacana saindo no canal. Lembrando vocês, que toda segunda, quarta e sábado, tem vídeo novo aqui no canal. Certinho? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.